O rio de lágrima Volta pra beber O cadeirão da dor Volta pra beber A ilusão da dor Volta pra beber O rio de lágrima Vamos sacudir! Cerveja de cia, cadê o sangue? Sai do chão! Cerveja de cia! Pra cima! Bora, tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Sai, irmão! No céu abre o destino das estrelas Onde o tempo sentiu a dor Volta pra beber O sabor de minha tempera O perfume, sou louca por você E a vida! Tchau! E aí Tchau!